VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! Viu? Eu super sou a Banda O! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! VAMOS PULAR! Até o chá! É sério! Vira o Bola. Mix com a Banda O aqui, não o nome daquele portal que eu falei errado naquela hora. Ah, para de trazer ele aqui! A gente vai fazer agora um jogo novo! Estreia do jogo porque, né, a gente todos apresentadores são doentes ou em restaurantes fazendo merchan hoje, então. O que é que vai rolar aqui? Hoje a gente vai fazer o desafio VPM contra a Banda O! É! Nesta tigela de auto-orçamento aqui, que algum famoso já comeu granola aqui na Mix TV, temos letras. Por exemplo, a letra C. Vou fazer uma simulação. Você vai sortear um desses e fala, hum, letra C. Então você tem que falar o máximo de número, o máximo de palavras que você consegue. CACO! Não, calma! No pronto-socorro. É, o CACO tá no pronto-socorro mesmo. Isso! Então você tem que falar, CACO... É, só se eu consigo pensar no CACO agora. Ah, que difícil! Ah, que massa! O máximo de palavras que eu consegui é falar com uma... Pode ser os três ao mesmo tempo. Não, não é o três, é o três. É, vocês querem, se preferem, vocês são convidados, querem começar ou que a gente comece? A gente pode começar. Ah, eu achei que era um falava uma, a gente falava outra, é isso? Ah, não, então vamos, vocês começam, então. Então, eu tô confuso. Aí vocês tomam da gente, é isso? Eu tô confuso. Deixa eu começar aqui. Vamos lá! Sorteia! Isso mesmo! Isso aí, ó! Vamos lá! Gostei! Vamos lá! Tempo de TV, não é? M! E o que tem o quê? Onde? No circo. No circo com a letra M. Vocês falam, né? A gente... Com a gente. Vocês podem começar e a gente... Não, vocês começam. Então vamos lá! Então ele começou. Começam vocês, então. Macaco. Malabarismo. Marreta. Marreta, hein? Vai, 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 vai! É a máscara! Moças. Maravilhas. Não, é eles a mora. É, a nossa vez. Mulher barbada. Mulher barbada. Máquinas. Existem. Sim. Merenda. Não, não é escola. Aquela merenda. Meninas. Meninos. Milho. Milho. A gente me deu no meio. É assim? Maçã do amor. Tem também. Nossa, arrasou. Marionete? Eu ia falar isso. Tem marionete? Deve que tem. Não, não. O Circo do Soleil deve ter. Marionete. Malabaristas. É, foi malabarismo. Malabarista pode. Pode, pode. Convidado pode. Mestre de cerimônias. Maestro. Tem morte no circo? Tem. Tem moto. Tem o globo da morte. Tá onde? Tá gente. Mola. 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 Tem aquela... Não, não. Tô inventando isso aí. Tem, ele fica assim. Tá, então tem. Tem mágico. Tem mágico. Tem mágico. A gente é tão louco que foi... Nossa. Devia ter ido mais no circo. Tem mico. Tem mico. Tem mico. Tem... Tempo. Ah não. O AU perguntou. Será que é meu time. Você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de bancinho. Banda O levou a primeira. Ponto pra banda O. Yes. Ó, primeiro aqui. Começa com eles agora, né? É. Ai, tô com medo. Tô nervosa. Tem seis linhas esse aqui, ó. Minha mão tá suada. Loja de material de construção. Ele vai saber. Ele vai saber. Cadê meu pai? Com a letra... M de novo? De novo? Ah, não. Vai pegar outra. Ah, eu vou ter que deixar fora aqui. Tira fora. Com a letra C. C. 3, 2, 1. Capim. Capim. É o que na loja de... Com C. Material de construção. É, calota de carro. Tem. Cano. Calma. É. Não, isso não é. Eu comprei já. Já comprei. Não, também calota. Cano. Cano. Carburador. Carburador. Nossa, com C é foda. Carrinho. Cimento. Eu ia falar isso. Cimento. É. Cortina. Que hora de construção você vai? Ah, tem aquela hora que começa com a letra C. Tem aquela hora que começa com a propaganda. É verdade. Se, por sinal, quiser pagar a gente, pode ir lá. É. É a gente, hein? É a gente. Tá aí, só que vem. Tempo, né? Querendo tempo. Cal. 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 Cal é com K. Cimento já falava. Cimento a gente falando. Cozinha. Pronto. Aquela de decoração. É pior que tem mesmo. Tem mesmo. Tem aquela cozinha. Corda. Corda. Gente. Chuveiro tem. Chuveiro tem. É. Cadeira. Tem. Tem. Claro que tem. Os caras aceitam. Claro que tem. Você ia falar uma coisa que vai ter lá, provavelmente. Mas não pode. É a hora do almoço. É. Carinho. Carinho. Tem carinho e tem. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Cliente, ó. Cliente. Tem. Droga? Cliente. Tem. Tem corrimão de pôr na escada. Corrimão. Tem. Tem. Ô, Davi. Tem crianças aqui. Tem crianças. Sempre tem criança, gente. Sempre tem o filho do pôr. Tem. Tem computador. Tem. Tem. Tem... Cara de pau. Brincadeira. 20 segundos. Cascalho. Cascalho tem. Quero ver você ganhar essa, querido. Eu não vou. Eu não vou. Agora não vai conseguir. Tem carrinho de mão. Já foi carrinho. Não, carrinho. Não, não. Calma. Calma. Agora vai, meu André. Isso aí, Ed. 2 a 0. 2 a 0, Brasil. Volta, Jag. Tá. Volta, Jag. A última rodada. Vamos lá. Agora você. Letra I. 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 I de escola. Beijo, cala a pedra. I de escola ou é de igreja? É de esquerda. Minha unha é difícil? É de esquerda. É de esquerda. É de esquerda. E tem no show de rock. Com I. Show de rock. Não com I. A gente que vai aqui, que começa aqui. Com I. Vizqueiro, pra você acender. Tem. Onde é que é, onde é que é. No show de rock, tem... I. 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 Ilha. Imagem em ação. Imagens. 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 Indies. Inimigos do HP. Show de rock. Tem inimigos. Tem inimigas, tem. Inimigas, tem. Iras. Cerebela de um VPM. Isso. Tem irados. Tem... Imã. Não tem imã. Não tem imã. Tem... Irmã. Tem irmã. Tem irmã. Tem irmã de alguém lá no show. A irmã de alguém tá lá. Ah, gente, é… Pode ter… Tem… Ih! É de instrumento. Instrumentos. Ah, isso tá! Ah, mandou isso bem! Quando eu saio inteligente, sem querer… Eu sou o melhor. Instrumentos, tem. Tem… É isso. Tem… Tem… Iluminação! Não, não valeu! Não valeu, não valeu! Não valeu! Não valeu, não, não valeu, não, hein. Por quê? Serê tá roubando a cara do escudo, tá? Agora é quatro contra três. A gente é muito unido aqui. Agora é… I. É… I e instalações. 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 Tem… O Raul perguntou… Não pressiona, não pressiona. Calma, calma, calma. Responde uma, já vai. Tem I, 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 I… Isopor pra vender coisa! Isopor. Tem isolamento acústico. Tem. Ah, tem. Trinta segundos. Trinta segundos. Fala alto, Serebelo. Ingressos. Ingressos! É… É quatro contra três meses, né? E o quê? Vai ajuda? 20 segundos. A gente competiu. In… 15 segundos. Instabilidade emocional. Tem! Instabilidade emocional. Em todo lugar tem. Tem, tem, tem. Pera que tem, instabilidade. O Raul perguntou, você não aceitou. Introdução da música. Introdução da música. Introdução da música. A gente ganhou. A gente ganhou. Mas a gente perdeu tudo. Mas a gente perdeu, dois a um. Dois a um, acabou? É a última rodada? É a vida, né? Acabou o programa. Obrigadão, gente. Amanhã… Obrigadão. Vira o apontamento ao meio-dia. Eu vou pro Rio, hein? Uhul! Programa, Marcela. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Beijo. Beijo, Brasil. Beijo, Rihanna.